Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Nos vemos desde o ano passado. Espero que todos tenham tido uma boa passagem de ano, né? Estamos todos com muita fé e esperança em 2021, né? E graças a Deus conseguimos chegar até aqui. E é isso. Estou aqui para abrir os vídeos de janeiro, tá? Antes, eu gostaria de pedir que quem não é inscrito no canal que se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe lá um like bacana para mim, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E muito obrigada a todos e a todas que se inscreveram no canal e estão sempre me prestigiando. Bom, meus amores, eu pensei em começar janeiro selecionando 10 peças que eu acho, assim, super vendáveis, tá? É direcionada mais, né? Para o pessoal, né? Que acho que é a maioria, né? Que faz para vender assim como eu. Então, eu vou dar a sugestão de preço da peça, tá bom? E é isso aí. Eu tenho uma listinha aqui com as peças. Entre elas está porta-óculos, necessaire básica, capa para notebook, vai também ter coisas de cozinha, né? Então, serão 10 peças que, como eu falei, que eu acho, assim, bem vendável, né? Durante esse tempo aí de caminhada minha, né? Na costura criativa, tá bom? Nós vamos começar com uma pecinha básica, mas muito útil, tá? Que é um porta-moedas, tá bom? Eu vou deixar o molde no box, né? De descrição do vídeo. Quem não puder imprimir, eu vou deixar com as medidas, né? Não tem mistério nenhum. É só construir o moldezinho. É muito simples. Então, vamos lá para a aula. Então, pessoal, para essa peça, nós vamos precisar do molde, tá? Essezinho aqui, como eu falei, eu vou deixar, né? Depois para vocês. Viés. Uma estruturazinha. Vou usar o nylon dublado, mas pode ser a manta R1, tá bem? Tá? Que dá certo. Nós vamos precisar de quatro tecidinhos, tá? Aqui eu vou usar esse aqui como forro e essezinho como tecido principal, porque a gente vai trabalhar dentro dessa medida aqui, que é 10, aqui na largura, por 22 aqui na altura, tá? Vamos usar esse também, os quatro, a mesma medida, tá? E também a mesma medida aqui na estrutura. Bom, primeiro vamos fazer o lado de dentro da peça. Aqui, ó, eu coloquei direito com direito do forro. Vamos pegar o molde, centralizar, deixando sobrar aqui, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho na outra extremidade. Aqui também. E vamos riscar essa abertura aqui, tá? Ó, riscamos. A gente coloca, né? Os nossos amigos alfinetes. E vamos passar a máquina aqui e volta, tá? Uma dica, usa o ponto pequenininho, assim, tipo, um e meio, dois, que fica melhor pra fazer as curvas, ok? Então, meus amores, tá aqui, ó. Ó, agora, nós vamos abrir da seguinte maneira. Ó. Dá um pique, né? Pode ser com a tesoura de picotar, tá, gente? Gente, se não tiver a tesoura de picotar, depois vai ter que dar aqueles piquezinhos, pra na hora que virar o forro, não ficar tudo fuchicado, tudo feio, tá, gente? Ó, aqui eu tô usando a minha tesoura normal mesmo. Então, pessoal, eu pensei nisso, né, nessas peças, é, bem vendáveis. Na verdade, né, tudo de costura criativa é vendável. Mas tem aquelas, né, carro-chefe, campeã de vendas, tá? Ó, se não fizer com a tesoura de picotar, vem aqui, cuidado para não cortar a costura. E vamos dando esses pequenos piques. Bom, feito isso, a gente vai jogar cá pra dentro, ó. Pra dentro, pro outro lado, né? O tecido aqui, que eu determinei que vai ser o forro, né? E a gente vai ajeitando, ajeitando ele por aqui. Lógico que a gente vai ao ferro, né? Vai no ferro, vai passar. Se quiser, pode passar uma costura em volta dessa abertura, mas eu nunca vi necessidade, não, tá? Então, gente, olha, vai ficar assim, tá? Depois eu vou passar, logicamente, pra ficar bem direitinho. Agora, vamos reservar e vamos para a outra parte com a estrutura. Então, nós vamos pegar... Tecido principal. A estrutura aqui no meio. E o forro. Nós vamos fazer esse sanduíche. Sendo que aqui, eu... Antes de colocar esse forro, eu vou fazer uma tela Czinho aqui, tá? Porque eu acho que a peça, né? Ela vai ficar mais valorizada, tá bom? Para depois colocar o forro e a gente prosseguir na peça. Bom, prosseguindo. Ó, já fiz aqui. Fiz aí com esses... Essas formas geométricas aqui, tá? Poderia fazer junto com o forro? Poderia. Mas eu fiz assim, por quê? Quem não tem muita prática numa tela C, ou, né? Em fazer umas costuras assim, tipo um quilte, né? Não tem prática. Quando vai fazer com os dois tecidos juntos, o que acontece? O de dentro fica todo fuchicado, né? Às vezes fica... Acaba saindo do lugar. Enfim. Então, pra quem não tem a prática, faz primeiro... Faz só do lado de fora, por exemplo, né? Que já fica... Já agrega valor à peça, né? E o forrinho fica sem o matelacê, tá? Agora, assim, antes eu mostrar. Olha, depois que eu passei, ó. Fui no ferro, passei. Então, ficou tudo joinha, joinha. Agora, nós vamos pegar essa parte principal. Com o forrinho. Gente, isso aqui aproveita muito o pedacinho de pano. Dá pra fazer cada um mais lindo do que o outro. Isso eu vou colocar até uma alcinha. Nisso, toda a alcinha minha, geralmente, depois de pronta, ela fica com tudo pra bolsinhas pequenas, coisinhas pequenas. Eu uso assim, ó. De um e meio a dois centímetros, tá? Aqui na largura. Eu costumo cortar uma tira de cinco centímetros pra dobrar e ter essa largura. Aí, o comprimento é de acordo, né? Com a peça. Agora, nós vamos alfinetar o forro com o tecido de fora. Vamos pegar o molde. Também centralizar, ó. Tá vendo? E com o giz ou com a canetinha fantasma, nossa querida amiga, vamos riscar exatamente... Tirar esse alfinete que atrapalhou. Exatamente no tamanho do molde, tá gente? Aqui não precisa ter sobra não. Fui. Se eu coloco alfinete. Porque a gente vai passar uma costura de segurança, né? Pra depois recortar, tá pessoal? Deixa eu ver se ficou tudo ok aqui. Tá. Ó. Então, deixa eu passar aqui a minha costurinha de uma vez. A gente vai passar aqui. ó, você tem a linha vermelha para visualizar melhor e agora nós vamos cortar, aqui pode ser bem rente, porque não vai precisar da pique não, ok? Só não corta a costurinha de segurança, tá? Hoje eu tava fazendo uma pecinha piloto dessa aqui e cortei, então, ó, temos esse resultado aqui, vamos fazer a mesma coisa na parte de trás, aí aqui, gente, olha, vocês vão fazer de acordo aqui com a abertura, tá? Colocar o molde assim, ó, o mais certinho possível e o mesmo processo, vamos riscar no mesmo tamanho do molde, passar uma costurinha de segurança e eu já volto. Então, meus amores, já tá aqui, né, os dois lados, aqui eu coloquei uma alcinha, tá? Eu medi da seguinte maneira, dobrei aqui no meio certinho, tá? Não muito aqui, né, para não ficar no meio, na dobra, um pouquinho mais abaixo, eu coloquei essa alcinha aqui, né? Não é uma alça comprida, porque não é uma carteira, enfim, é só um porta-níquel, mas é sempre bom ter uma, né, às vezes a pessoa quer pendurar uma chave, enfim, coloquei aqui, tá? Agora nós vamos colocar, ó, avesso com avesso, lado direito para fora, alfinetar, para a gente terminar pregando o viés. Outra coisa, quando for pregar o viés, também não começa no meio aqui, não, desce um pouquinho, tá? Desce um pouquinho, começando um pouquinho mais embaixo. Vamos pregar da seguinte maneira. Aqui, mais ou menos, do lado de dentro para fora. Primeiro assim, né, tem vídeo meu aí que eu ensino a pregar viés, e depois rebater para o outro lado. Então, gente, olha, costurei primeiro pelo lado de dentro, né, a gente vira ele aqui para fora, né, até coloquei uns clips aqui. A gente vai ajeitando, aquela mesma forma que eu já ensinei, né, usando a costura de baixo, como guia, para quando for, rebater, não sair para fora do viés a costura, né? Então, vai ajeitando bem direitinho, põe alfinete, ou vinca com a unha, e agora eu vou costurar, rebater, e volto com a peça finalizada. Lembrando que eu vou colocar o botãozinho tic-tac aqui nesse fechamento. Por acaso, quem não tiver, pode colocar um pedacinho de velcro, né, aqueles mais estreitos, se for muito largo, pode cortar um pedaço, né, que também dá certo o velcro aqui como fechamento, ok? Então, meus amores, está aqui a pecinha pronta, ó, já com o botãozinho tic-tac, né, só colocar as moedinhas aqui, não cai, porque vai ficar fechadinho, né, essa abertura aqui vai ficar fechadinha, e não vai cair as moedas. Esse aqui, olha, que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz, ele ficou um pouco maior, tá? Ó, quem quiser aumentar as medidas do molde, né, dois centímetros, vai ficar nesse tamanho aqui, tá? Se não, faz o pequenininho assim. Sugestão de preço de venda, quinze reais, tá bom? Então, é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo de janeiro, né, com as peças, com peças bem vendáveis, né, peças da costura criativa. Espero que vocês tenham gostado logo desse primeiro vídeo. Um beijo grande, aproveitem o domingo, né, já pra fazer o molde, já pra cortar, né, esses porta-niques, e até breve, até essa semana, né, com a segunda peça, ok? Beijos, fiquem com Deus, bye! E aí